O Cine Amazônia leva cinema e circo a comunidades distantes dos grandes centros. Acompanhe um pouquinho mais uma reportagem. Últimos acertos para o início da segunda etapa da itinerância do Cine Amazônia. O ponto de partida é a simbólica praça das três caixas d'água em Porto Velho. Nessa fase, a equipe do festival irá levar cinema e circo a 19 localidades no Vale do Guaporé e ao longo do Rio Mamoré, entre o Brasil e a Bolívia. A viagem começa e os desafios lançados pela floresta são uma maneira de dar boas-vindas aos itinerantes. Aproximadamente uma hora e meia de trajeto por estrada de chão, encontramos a calmaria de um lugar lindo que chega a ser inspirador. Chegamos enfim à primeira parada da nova itinerância. É a reserva extrativista aqui do Rio Ouro Preto, onde a luz do sol daqui a pouquinho vai dar lugar à luz do cinema. A arte, os bens culturais como um todo, seja o cinema, o circo, a música, a literatura, é um direito que as pessoas têm, as quais, na grande maioria das vezes, os grupos mais isolados acabam não tendo esse acesso. O lazer realmente, ou atividade de lazer que tem, muitas vezes é vir no Rio tomar um banho e voltar. Então seria uma coisa importante para eles conhecerem mesmo. Principalmente a nova geração, as crianças e também os adultos, muitos deles ficaram encantados da outra vez que veio. Dona Francisca, filha de soldado da borracha, é a prova viva de que ações como a itinerância do Cine Amazônia são capazes de romper fronteiras e levar a magia do cinema a quem estaria bem longe dele. Porque a gente nunca esperava ter um cinema aqui dentro da reserva, né? Aí quando apareceu, foi todo mundo que foi admirado. Às vezes a gente diz, não vai chegar lá, um dia chega, né? Tudo pronto, comunidade chegando, filme na tela e o cinema ao ar livre e na beira do rio. A sessão da noite fecha com a irreverência do palhaço argentino Cloro. É o sétimo ano que o BNDES patrocina o Cine Amazônia e sem dúvida nenhuma é um projeto vencedor para a gente. Eu acho que tem muito o DNA do BNDES de desenvolvimento. A gente aqui consegue desenvolver o público infantil para gostar do cinema. É uma experiência. A gente agora está tendo aí o palhaço aqui falando. É envolvente, capilariza essa ideia da cultura. Você traz, você faz um pouco do eixo Rio-São Paulo, o eixo Sul. Então assim, o BNDES acha isso aqui um projeto super vencedor. Depois de uma noite de sorrisos, magia e diversão, a caravana segue a Guajaramirim, o próximo destino dessa viagem, que leva na mala o amor pelo cinema. Sensacional, né? Muito bacana mesmo. Parabéns a todos os organizadores e a comunidade de Rondônia, mais uma vez, sendo contemplada com um evento tão bonito como é esse, que valoriza sempre a nossa região amazônica, Renata. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza.